Ha, hemorroidita, rabanete, cuscuz. O que é rabanete? Duas horas da manhã no Egito. E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Convidado de hoje, Matheus Wattesafera, maravilhoso. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e também corre lá no canal do Matheus, tem vídeo nosso juntos lá, beleza? A gente beijou, matou e casou com algumas pessoas, né, amigo? Contemos podre noço, acontece umas polêmicas. E agora a gente vai brincar de trote. Ui, vamos lá. A gente vai ligar pra algumas pessoas, vou te mostrar umas palavras, você inventa a história que você quiser. Se quiser se identificar ou não, fica a seu critério. Você tem que incluir a palavra que eu te mostro aqui na sua ligação. Vamos ligar pra Luísa Sonza, senhora Whindersson Nunes. Cadê? Tá aqui, né? Geralmente eu não levo sorte com esses vídeos de trote, sabia? Não? Uma vez eu tentei passar trote, eu liguei pra uns 15 amigos fazendo o vídeo. Ninguém atendeu. Vamos tentar pra Gabi lutar, então. Alô? Alô? Oi, Gabi, é o Roco que tá falando, tudo bom? Quem tá falando? O Roco. Oi, tudo bem? Tudo. A Luísa Sonza me deu seu número que a gente fechou com ela. Uma campanha. Sim. E aí a gente quer fazer... Quem pode falar? A gente quer fazer pro Dia dos Namorados uma coisa mais diferente. Em cuscuz de duas meninas. E a gente queria saber se você podia fazer com a Luísa. Porque vocês duas cantam. E aí a gente queria vocês duas numa boia de lingerie no mar e cuscuz. Oi? O que você acha? É... Você pode... Eu não sei. Você tem meu e-mail? Eu não tenho seu e-mail. É que a Luísa pediu pra eu te ligar porque a Luísa falou que queria que fosse você, menina. Porque como vai ter muito pato lá, ela queria beijar alguém que ela já conhecesse. Entendi. Você já ficou com menina, não? Já fiquei com a Mari no rasco. Entendi. Porque como tá chegando pro Dia dos Namorados e como tá tendo a parada aqui em São Paulo, a gente quer alguém famoso na campanha. Entendi. E aí a gente quer você e a Luísa. Beijando. Mas eu acho que a Mari vai ficar com ciúme porque na verdade eu já fico com a Mari. Não vai rolar ficar com a Luísa. Oi? Não vai rolar ficar com a Luísa porque eu já fico com a Mari. Tipo, se a Mari descobrir a gente é amiga, tô ferrada. Imagina. Tô pegando as duas, não é na terra. Vagabunda, você tá mentindo, né? Quer passar trote em mim? Vai. Quer passar trote em mim? Aqui é o pior situação. Gabi, é o Matheus Mata-sa-Fera e o Maicon, tudo bem com você? Tudo bem, que saudade. Só depois que eu comecei a reconhecer sua voz, tá? No começo eu realmente estava achando que era uma campanha. Depois eu tava meio estranho, né? Tanto gerrimas e tal, mas beleza. Imagina você, Luísa Sonsa e o Patos se beijando numa boia. Gente, achei maravilhoso. Essa ideia foi mara, na verdade. Vamos vender pro próximo dia dos namorados que eu tomo. Um beijo, sua linda. Um beijo. Tchau. Gente, quando ela falou que ficava com a Mari, eu falava... E, amigos, só um parênteses. Cuscuz não é um lugar, cuscuz é uma comida. Tem um lugar chamado Cuscuz, gente? Tem. No México? Cusco. Cusco no Peru, não. Ah, é Cusco. Mas esse aqui é Cuscus, eu escrevi errado. O meu docinho, eu não sei nem o meu sobrenome, eu vou saber se... Vamos lá. Se ele tiver meu número, você finge que é outra pessoa. Com meu celular. Estamos ligando pro Ted. Fala quem roubou meu celular. Vamos tentar a Kéfera, vai. Oi? Alô? Oi? Quem fala? Oi, amor. Quem é? Amor, são duas da manhã que no Egito eu tô dormindo. No Egito? Eu tô ligando pro Egito? Vai ficar caríssima a minha conta? Quem tá falando? É o Carlinhos? Quem tá falando? Gente, olha o tamanho da minha espinha. Você tá vendo? Samanta, é você? Samanta? Meu Deus do céu. Samanta? Estou quase dormindo. Samanta? Tá chovendo aí? Quem é? Samanta? Samanta? É a Samanta da unha encravada, não é? Deus. Oi? Samanta? Samanta? A pessoa dormindo. São as duas da manhã aqui no Egito. Bêbada. Não deu muito certo. Deixa eu pegar. Oi? Tá digitando. Luísa. É Luísa Sonza? É o Caco. Oi, tava vendo o vídeo, vamos ligar. Alô? Oi, Luísa. É o Caco do Broncher. Oi? É o Caco da Langerie Broncher. O Caco do quê? Da Langerie Broncher. A Gabi Lutai passou teu número que a gente tá fazendo a campanha com ela de Dia dos Namorados e a gente quer você também. Matheus Monsafera não é você? Oi? Matheus Monsafera? Tá com a voz do Matheus Monsafera? É o Caco. Acho que não é o Caco, não conheço nenhum Caco, só o Matheus. Não. E esse número é do Michael. Ela tem seu número, viado. Eu achei que você não tinha meu número, amiga! Eu não tenho, mas querido, eu olhei no seu achado, meu amor. Bicha burra! Matheus, tu acha que eu não vou conhecer a tua voz? Ai, eu nem mudei a voz com ela, né? Meu Deus! Nossa, mãe, duas bichas burras tentando passar trote. Viu, vamos gravar um vídeo passando trote para as pessoas. Vamos, vamos. Eu quero você também. Beijo, te amo. Beijo, linda. Para você, Edgar. A buca esqueceu de mudar a voz e a buca tem a foto. Eu continuo sendo um fiasco para passar trote desde sempre. Eu sou bom, é porque ela tinha teu número. Querido, o fiasco tá aqui no meu canal, porque toda vez que alguém tenta passar trote aqui o negócio não vai. Eu vou conseguir, quer ver? Vai. Vamos ver. Capricha, tem mais umas palavrinhas aqui pra você. Enquanto isso, já foi se inscrever, querido. Já apertou um botão, já chegou a gente. Aperta o like aí, galera. Liga pra um boy. Vamos ligar agora para o ex de Mata Safera. Fernando Scarial. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Não atende número desconhecido. Quem a bicha acha que ela é? Vamos ligar no meu, vamos ligar no meu. Será que ele tá no cinema, alguma coisa assim, gente? Talvez ele tá trabalhando então, né, gravando um vídeo. Imagina ele tentando gravar vídeo e a gente interrompendo a gravação. É porque a gente tá gravando também, né? Então bora para o último trote. Gigi Lancelotti. A vítima dessa vez de Mata Safera. Meu Deus. Vamos lá, querida. Alô. Alô? Oi. Oi, é o Dieguinho que tá falando, tudo bom? Quem? O Dieguinho. Oi, tudo bom. Eu consegui o seu telefone com a sua cunhada, a Dio. Porque a Dio fez uma campanha para a gente de lingerie. Inclusive a gente teve uns problemas que quando tirou tava tudo fedido. Mas enfim, isso é outra história. Isso é outra história. Eu queria conversar com você, saber se você tem contrato de lingerie com alguém. Não, não tenho. Mas esse assunto não é comigo. Você quer entrar em contato com a minha empresária? Uai, mas você não cortou esse cordão umbilical com ela até hoje? Oi, menininha. Quantos anos? Você tá com 24 anos, não? Gente, tô com 24 anos. Ô, meu amor. Tá na hora de cortar esse cordão umbilical e brincar com a salsicha. Oi. Então, eu vi mesmo. Você com a hemorroidita aí. A gente tem uma lingerie especial que tampa. É aquela pequena hemorroida. Cara, a gente tá me confundindo. Não era você? No rabanete? No rabanete? Não. Eu não tenho hemorroida. Cara, foi mal. Você tá me chamando de viado, né? Não, não falei isso. Você tá falando que eu não tenho hemorroida. Você pode ter. Não. Dá muita dor, hemorroida. Dá muita dor. Eu vou nessa, então, senhora da hemorroidita. Um beijo. Desligou. Maravilhoso. Um beijo. Se inscreve no canal. Corre lá no canal do Matheus. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.